Agora eu vou conversar principalmente com você que tem 50 anos ou mais. Você sabia que o mercado de trabalho pode ter boas opções para você? É, não sei o que estou dizendo isso não. Quem está dizendo isso é o Thiago Trossini. Ele é especialista em recursos humanos, ele é especialista no recrutamento e na seleção de profissionais. Ele percebe isso no dia a dia dele. Não é isso, Thiago? Muito bom dia para você. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Exatamente, Márcia. Obrigado. Obrigado. Bom dia, telespectadores. Bom dia, Márcia. Eu gostaria também de parabenizá-los por um ano do programa SC Noir. E é isso mesmo. Hoje, a contratação de profissionais de 50 ou mais anos realmente está em voga. A gente tem um levantamento que mostra que um quarto da população brasileira tem mais de 50 anos. E tem uma expectativa que em 2040, 57% da força de trabalho terão mais de 45 anos. Ou seja, a gente tem que apostar no profissional que tem mais experiência. Exatamente. É mais do que uma questão de apostar, e sim uma questão estratégica e de sobrevivência das empresas. Porque a força de trabalho realmente vai estar aí. Vai estar nessa faixa etária. Então, a empresa que pensa em longo prazo, que tem uma visão estratégica, é uma empresa que quer ser perene, ela tem que trazer os profissionais mais seniores para dentro de casa. Não só por esse motivo, mas também por isso. O que você percebe quando você faz o recrutamento e a seleção de profissionais? Os profissionais mais seniores? Sim. Ah, sim. São algumas vantagens. Os profissionais têm uma visão de carreira e uma visão de vida muito ampla. Então, isso traz menos erros em projetos dentro das empresas. Isso traz uma visão distinta também. Uma sinergia entre pensamentos do pessoal mais novo e do pessoal mais velho. e, principalmente, uma visão do consumidor. O consumidor que tem uma idade mais avançada. Porque é um público consumidor muito grande. Hoje, a gente está falando de um quarto. Daqui a um tempo, isso vai ser muito mais. Então, você ter uma visão dessa dentro de casa, talvez seja uma vantagem competitiva grande em relação a quem não tem. Você tem umas histórias interessantes que eu queria que você dividisse com o nosso telespectador, de pessoas com mais idade, que você entrevistou e você se surpreendeu? Sim, sim. Com certeza. Até isso era um recrutamento que a gente até não costuma fazer, mas era um recrutamento para um restaurante grande. E eu entrevistei uma senhora que já tinha 65 anos. E eu falei, nossa, fiquei com a dúvida, realmente, de como ela aguentaria o trabalho à noite, um trabalho puxado, um trabalho de cozinha. E perguntei, realmente, qual seria a disposição física dela para isso. E ela falou, bom, eu corro 15 quilômetros todos os dias. Se eu correr 10, eu acho que eu aguento trabalhar nesse emprego. Então, foi uma situação bastante curiosa, que trouxe um aprendizado muito grande para mim. Que é, a idade está muito na cabeça. Então, o profissional que já tem uma idade mais avançada e vai buscar um emprego, eu acho que ele tem que mostrar energia. Isso é uma dica importante, né? Porque, muitas vezes, existe o preconceito, muitas vezes não existe o preconceito, de que o profissional, ele tenha, o mais velho, ele tenha uma limitação física para a realização dos trabalhos. E isso, muitas vezes, não é verdade. Claro que isso pode acontecer, mas aí já entra uma outra dica importante também, para quem já está nessa faixa etária e tem interesse em continuar trabalhando e continuar produzindo economicamente, é importante que mantenha hábitos saudáveis, que faça o seu exercício físico periódico, que tenha uma dieta bastante balanceada, e que, no final de semana, aproveite também, porque a gente não quer só comida, né, Marcelo? A gente quer diversão e balé também. E que se atualize também, né? Porque a questão tecnológica, por exemplo, muitas vezes pode ser barreira, né? Com certeza, com certeza. Esse é um outro preconceito, né, que precisa ser mitigado. Eu acho que o profissional que ele quer estar no mercado de trabalho, independente da idade, mas justamente para superar esse preconceito, muitas empresas ou muitos gestores têm a ideia de que o profissional mais velho, ele não tem habilidades com informática ou com programas que são utilizados em determinadas carreiras, tá? Então, por exemplo, hoje não dá mais para o engenheiro planilhar, ele tem que fazer em AutoCAD, então o profissional tem que saber disso. Até mesmo pela pandemia, né, o profissional tem que saber utilizar uma plataforma, uma ou algumas plataformas de comunicação online, como a gente está fazendo aqui agora, né? E todas as reuniões, tudo está acontecendo nesse formato. E isso foi muito legal, porque a gente sabe que o profissional, ele consegue estar mais em casa e fazer um modelo híbrido de trabalho, o que é benéfico aí para a saúde também, né?